Itabuna Mudou tudo com suas grandes construções Veio aqui melhorou vidas e ajudou com premissões 25 tá no coração do povo Te chamo de novo E agora é com você meu prefeito do peito Grava essa música e manda a voz pra mente do meu povo For me chamar Itabuna te chamo Eu sou aqui que que há For me chamar Eu sou aqui que que há Construí em Itabuna Mulhão do Hospital Público do Nordeste Construí a matada mãe pobre Para fim o menino nascer com dignidade e respeito Fiz posto médio nos bairros Botei os carrinhos são de sua casa em Itabuna Quem mais deu saúde Itabuna que Fernando Gomes Quem mais For me chamar Eu estou aqui que que há Por me chamar Eu estou aqui que que há Obrigado Por me chamar Obrigado.